Jesus Cristo, me vou oudi Jesus Cristo, me vou oudi Eu oudi, eu vou A casa má, com má Oh, yeah Me dina me boda A casa má, com má Eu vou dizer, me dina me boda Jesus Cristo, me vou oudi Eu oudi, eu vou A casa má, com má Oh, yeah Me dina me boda A casa má, com má Oh, yeah Me dina me boda A casa má, com má Oh, yeah Oh, yeah Me dina me boda A casa má, com má Onde, eu vou A casa má, com má Amém 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 O Senhor eu vou te dizer A casa a mamãe Váinte e meu Deus A casa a mamãe Váinte e meu Deus Yesus Cristo eu vou te dizer Váinte e meu Deus esus a a eu a a said ela ela Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí